Importantíssimo para o desenvolvimento econômico do seu estado de origem, a história de hoje é a do Banrisul. Oi, eu sou a Katerine Ferraza, sou publicitária, e esse é o sexto episódio do Ela Explica Instituições Financeiras em parceria com a Cantarino Brasileiro. Inscreva-se aqui no canal da Cantarino Brasileiro pra ficar por dentro das tendências, novidades e das discussões mais relevantes pro ecossistema financeiro. Então, bora pra história do Banrisul. O ano era 1928, quando com duas carteiras, uma hipotecária e outra econômica, nasce nas salas do Tesouro Nacional em Porto Alegre, o Banco do Rio Grande do Sul, que posteriormente viria a ser Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1930, aumentam a capilaridade pelo Estado do Rio Grande do Sul e incorporam o Banco Popular. Já em 1931, incorporam o Banco Pelotense, muito popular na época, e também tem as suas ações listadas na Bolsa de Valores. Na década de 40, o banco passa a ser responsável por intermediar recursos liberados pelo governo federal, além de ser a década da inauguração da primeira sede e também a década da contratação das primeiras funcionárias mulheres do banco. Na década de 50, completam 90 unidades no Rio Grande do Sul, abrem a sua primeira agência urbana e começam a construção da sua sede. A década de 60 vem acompanhada de muita mudança, começando pelo decreto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que faz com que o banco passe a chamar Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda na década de 60, surge a Fundação Banrisul. Em 1964, é inaugurado o atual edifício sede do banco no centro de Porto Alegre. E já no finzinho da década, o Banco Nacional de Habitação permite que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul opere como agente financeiro no estado do Rio Grande do Sul por meio da Carta de Crédito Imobiliário. Em 1970, passam a incorporar algumas tecnologias no cotidiano do banco. Inclusive, tecnologia é uma preocupação do Banrisul até hoje e que eu vou falar mais pra frente e não vou dar spoiler no final do vídeo. Mas eu vou dar spoiler de outra coisa que é a trilha de tecnologias bancárias do futuro e inteligência artificial da Cantarino Brasileiro, que vai ter o webinar e publicação digital. O link pra mais informação tá aqui na descrição desse vídeo. E voltando à história do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é em 1971 que eles deixam de usar a sigla BERGS e passam a chamar Banrisul, mudando também o seu logo. Na década de 80, mais transformações tecnológicas. Disponibilizam o Telesaldo, que era a consulta dos extratos das contas por telefone. Criam também o Banco e Micro para consulta de FGTS, ações e carteira de letras. E no último ano da década, ampliam a rede de terminais, a central de acesso via TELEX e fazem a implantação eletrônica de talões de chefe. Na década de 90, passam a operar como banco múltiplo, implementam a caderneta de poupança, criam a sua primeira sala de autoatendimento, participam pela primeira vez do balanço da FEBRABAN e fazem o seu primeiro balanço social. E ainda na mesma década, criam alguns projetos sociais, como por exemplo, o Programa de Prevenção e Tratamento de Drogas e Álcool, o Banrisul Resgatando a Natureza e o Patrocínio Oficial do Festival de Cinema de Gramado. Em 2002, demonstrando preocupação com a equipe, criam o Programa de Atenção a Empregados em Situação de Estresse. Em 2003, são considerados top of mind, como o banco mais lembrado pelos gaúchos. Ainda na primeira década dos anos 2000, lançam o cartão Internet Bank Banrisul com chip inteligente. É lançado o Banrisul celular, aderem ao protocolo verde da FEBRABAN e também é reconhecido como uma das 100 marcas mais valiosas do Brasil. Em 2015, é criada a Rio Grande Seguros e Previdência, da holding Banrisul e Catu Participações. O Banco de Economia Mista tem um amplo portfólio de produtos para pessoa física e pessoa jurídica e é bastante importante para pequenos produtores e para o agronegócio. A missão do Banrisul é ser o agente financeiro do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social no Rio Grande do Sul. A marca ainda traz a proximidade com o cliente e a solidez no mercado como pontos fortes no seu posicionamento. E um parênteses aqui, é interessante observar como um banco regional que as comunicações que eles fazem desde as mais antigas até hoje mostram uma excelente compreensão do público e uma excelente tradução de valores regionais. Como, por exemplo, esse comercial aqui. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo? E ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. Banrisul, o agro, é o nosso chão. E eu não poderia deixar de contar quais são os planos do Banrisul para a tecnologia em 2023 e 2024, que são informações que você encontra no nosso Anuário Brasileiro de Bancos da Cantarino Brasileiro, que o link vai estar aqui na descrição. Pensando em tecnologia para 2023 e 2024, o Banrisul pretende trabalhar no aperfeiçoamento da segurança da informação, resiliência em segurança cibernética, contratação de solução e storage e aquisições e renovações de licenças de softwares. E essa preocupação com segurança faz total sentido com o posicionamento dele e com o comprometimento de ser uma marca sólida, de ser uma empresa sólida e confiável. E se você gosta de tecnologia, você não pode perder a nossa trilha sobre inteligência artificial e tecnologias bancárias do futuro. O informativo, a publicação digital, já está disponível no link que eu deixei aqui na descrição e o webinar vai acontecer no dia 2 de março. Então já corre lá no site da Cantarino Brasileiro para se inscrever e ficar por dentro do que está acontecendo no ecossistema financeiro. Já aproveita e se inscreve aqui nesse canal. Eu vou deixar o meu canal, o Ela Explica, onde eu falo sobre publicidade e marketing aqui na descrição e eu espero vocês por lá também. Tchau, tchau e até a semana que vem!